Esta obra foi feita para o Guggenheim em Bilbao e foi feita para mostrar ao mundo, a partir de Bilbao, o que eram as diferentes facetas da minha obra. Os diferentes espelhos que vocês veem são as diferentes obras que eu fui fazendo ao longo do ano, ao longo da minha vida e principalmente naquele ano do Guggenheim 2018, eu queria mostrar ao mundo a quantidade de peças e de identidades que eu tinha enquanto artista. É verdadeiramente para o município de Braga e para a cidade de Braga um privilégio podermos assinalar este momento. Dizia há um bocadinho a Joana que Braga é uma cidade que revela também, através desta iniciativa, a sua consciência cultural. Nós, de facto, assumimos como desígnio prioritário, do ponto de vista da nossa estratégia de desenvolvimento, a valorização da dimensão cultural e a promoção de uma acessibilidade da cultura a todos os nossos cidadãos e àqueles que nos visitam. Queremos que a cultura esteja presente em todas as etapas do desenvolvimento deste território, usando-o como fonte de competitividade, usando-o como fonte de formação e de criatividade, usando-o como fonte de inclusão social e temos muito orgulho em sermos uma cidade-palco e usarmos o nosso espaço público para a concretização de múltiplas manifestações culturais. Obrigado. 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 Obrigado.